Música A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Alagoas cumpriu mais uma etapa do projeto Justiça no interior. Desta vez, os trabalhos aconteceram na cidade de Penedo. Música Integrar e aproximar o poder judiciário das comunidades. Essa missão ganhou mais um aliado em 2010, com as ações itinerantes da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Alagoas. Na última quarta-feira, o órgão se deslocou até a cidade de Penedo e desenvolveu várias atividades, como a apresentação de noções sobre o Regimento Interno do TJ para alunos de Direito da Faculdade Raimundo Marinho. Elenira Ponte é coordenadora do curso e ressalta a importância da iniciativa. Esse acesso que a Justiça dá aos nossos acadêmicos e à população em geral então é de grande relevância e isso faz com que também os alunos aprimorem mais o conhecimento obtido em sala de aula e possam praticar futuramente como advogados e quem sabe também como futuros juízes e desembargadores. Presidente da primeira Câmara Civil, o desembargador James Magalhães avalia positivamente a participação da sociedade nas ações desenvolvidas pelo projeto. Nós estamos dando continuidade ao programa e sentindo a vibração da sociedade em torno do programa tanto a sociedade civil como a sociedade acadêmica. No programa desse quilate do tribunal, realizando o seu julgamento através de uma Câmara no local, na região, a prática do direito o aluno vai assimilar melhor entre a teoria e a prática. Acadêmica do sétimo período do curso de Direito, Ana Cristina considera essa experiência fundamental para a formação dos estudantes. É de grande importância para nós estudantes, acadêmicos, que a justiça venha até nós, até porque a dificuldade que existe até da gente se deslocar até Maceió foi de grande importância, enriquecedor e muito bom mesmo, ajudou muito. Além da sessão itinerante, os desembargadores também visitaram representantes dos poderes executivo e legislativo do município. Depois de Penedo, as cidades de União dos Palmares e Palmeira dos Índios finalizam as atividades do programa em 2010. Legenda Adriana Zanotto